Nós estamos no mês de setembro, o mês setembro amarelo, e hoje o dia 10 foi instituído pela Organização Mundial de Saúde como o Dia Mundial de Prevenção de Suicídio. Então, eu vim falar em nome do CVV, Centro de Valorização da Vida, que é um trabalho de apoio emocional e daí prevenção de suicídio. O suicídio hoje é considerado um problema de saúde pública. E o CVV existe há 57 anos nesse trabalho de escuta e de apoio emocional. Mas por que o CVV? Como surgiu o CVV? Hoje nós vivemos na nossa sociedade, hoje eu falo assim, algumas décadas, numa sociedade competitiva e individualista. Portanto, quando nós temos algum problema interior que na sociedade é visto como fraqueza, nós temos dificuldade de dividir isso com alguém, porque pode ser usado contra nós, ou seja, nós estamos numa crise de confiança pessoal. Aí surgiu o CVV, é um trabalho sigiloso, feito por voluntários. A pessoa pode ligar para o CVV, ou ir pessoalmente, ou falar através do chat, ou por e-mail. No Brasil, nós conseguimos, através do Ministério da Saúde, o número único que é 188, que é um sonho nosso antigo. Portanto, hoje é um número nacional, a pessoa liga de qualquer lugar do Brasil e é uma ligação gratuita, mesmo por celular, que era uma reclamação grande que existia do grande gasto que alguém tinha para ligar para o CVV. E hoje esse sonho foi realizado. Nesse mês, o que nós estamos fazendo, quem iniciou o Setembro Amarelo, na verdade, foi uma parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria e o CVV e outras entidades médicas. Por quê? Porque nós estamos percebendo que a questão do suicídio, do apoio, não é um problema que possa ser resolvido por uma entidade, é um problema nosso. A nossa sociedade está precisando olhar para nós e dizer, uai, por que nós estamos nos matando? E como disse a moça antes, isso não é a outra pessoa, aquela pessoa longe, não, sou eu. Nós aqui, nossos familiares. E o que a Organização Mundial da Saúde percebeu, através de pesquisa, é que 90% dos suicídios poderiam ser prevenidos. Então, como é que nós vamos prevenir o suicídio? Prevenir é fazer alguma coisa antes. Então, o que nós fazemos no CVV é ouvir as pessoas, sem julgamento, sem crítica, sem preconceito, ouvir e acolher. O que ela disser é aquilo que ela está naquele momento sentindo. E sentimento não tem, sentimento bom e ruim, são sentimentos. O que nós fazemos dele é que depois pode ter uma característica positiva ou não. Então, o nosso convite no Centro Amarelo é que todos nós possamos ser alguém que previne o suicídio. Como? Ouvindo, olhando os nossos companheiros, os nossos familiares, prestando atenção e não tendo medo. Ou seja, vale chegar e dizer, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? e não ter medo, não ficar pensando, ah, mas se ele for falar, não, eu estou pensando em acabar com a vida, minha vida não tem sentido. Nós não vamos precisar dar uma resposta para a pessoa, para ninguém que seja próximo, ou alguém que nós não conhecemos, como no CVV. É acolher, não criticar e dizer, eu estou aqui para você. Então, é essa a nossa proposta no Centro Amarelo. Que nós estejamos mais prontos para olhar para nós todos. e sermos, assim, aquele antídoto contra o desespero, a desesperança, a desilusão, a depressão. Então, nós no CVV, assim como todas as pessoas, podemos sim fazer a prevenção do suicídio. Ah, mas é assim tão simples? Não, tem pessoas, muitas pessoas, precisam do acompanhamento médico, do acompanhamento psicológico, precisam de outros lugares, de ajuda também. Mas o que nós fazemos no CVV é assim, é como se a pessoa, normalmente quando nós estamos mal, nós nos fechamos. E a pessoa se fecha também para si mesma. Então, quando ela liga para nós, ela se abre com alguém. Daí, fica mais fácil se abrir também com os outros. Nós queríamos também agradecer o vereador Anderson Branco, o vereador Jean Charles, que também falou conosco sobre vir falar sobre o setembro amarelo e a função do CVV. Então, nós queremos agradecer e dizer que todos nós, como sociedade, estamos empenhados no setembro amarelo. Não sei se vocês viram, receberam pelo WhatsApp, alguma coisa falando assim. Em setembro, todo mundo acolhe. Em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, nós esquecemos. Então, que todos os meses do ano, que nós estejamos prontos a olhar para o outro, como um outro ser humano que precisa de acolhimento, de afeto. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado.